Olá pessoal, hoje iremos falar sobre esse livro da Sofia e Hanna, Assassinato do Monograma. Esse é um livro que é uma adaptação, uma espécie de adaptação das histórias da Agatha Christie. Se eu não me engano, essa autora, a Sofia e Hanna, ela tem início de criar outras histórias, adaptar histórias de autores clássicos e a partir disso tentar recriar esse mundo, retrazer, digamos, esses autores. A grande marca desse livro que ela propõe, a partir da Agatha Christie, é falar sobre o Poirot, trazer o detetive Poirot nessa história que acontece na década de 20, 30. E nesse livro o que acontece é, novamente, essa perspectiva de um assassinato. Na verdade, são três assassinatos e eles têm que serem investigados, né? E aí tem toda uma questão de mistério, de não saber o que se acontece. O livro começa com Poirot dentro de um café, com todos aqueles detalhezinhos, aqueles jeitos dele, aquelas manias, aqueles toques. Então, ele tem o hábito de, toda semana, toda quinta-feira, ir nesse café, tomar café e ir nesse lugar, em Londres, que é o melhor café que tem, em determinada hora ir lá tomar esse café. E ele se depara com uma mulher, na verdade, ele percebe as funcionárias desse café fofocando, elas têm esse hábito de falar dos clientes que sempre estão ali. Nisso, chega uma moça, assim, do nada, e ele presta muita atenção nessa moça, e acaba que, na dinâmica que ocorre lá, ela senta perto dele e eles conversam. E ela fala que, como se ela estivesse sendo ameaçada de morte, essa moça, ela se chama Jane. O livro começa com esse primeiro capítulo, Jane em fuga, e aí essa moça chega até ele, tá nervosa e meio que pede socorro, assim, como se ela estivesse sendo perseguida. Então, ela chega, assim, exasperada, e ela fala que é como se fosse tarde demais, que ela teria que pagar esse preço, e esse preço seria ser assassinada, assim. E aí, ela não diz muito bem o certo que tá acontecendo, só que como se ela estivesse sendo ameaçada, e ela sai de lá correndo também, e ele fica com aquilo, ele fica muito mexido e muito pressionado com essa moça, e muito pensativo a respeito do que tá acontecendo. Daí, a gente já vai pro segundo capítulo, após essa apresentação da Jane, de chegar nesse café até o Poirot, e falar desse, dessa ameaça iminente até ela. E no segundo capítulo, a gente é apresentado ao narrador da história, que é o, o nome dele lembra Ketsu, na verdade. É um policial, e até no primeiro capítulo, o Poirot, ele comenta, ah, eu posso te levar até o meu amigo, que é policial, né? Aí, nisso, a gente é apresentado a esse personagem narrador, e no segundo capítulo, que a gente descobre quem é que narra a história, né? Que é esse policial, investigador, que é o Ketsu, Ketsu. Na verdade, o nome dele, com certeza, não se pronuncia Ketsu, mas lembra muito, eu achei tão engraçado. Eu vou colocar como o nome dele é escrito aqui, porque é diferente. E o Poirot conhece o Ketsu, não sei como pronuncia o nome dele, porque o Poirot, ele fica em um hotel específico, na mansão, no hotel de uma senhora. E o Ketsu, esse também, ele vive lá também, então daí a gente tem essa relação. E aí a gente também é iniciado a um crime que acontece, logo após a conversa do Poirot com a Jane, acontece esse crime, que é o crime do monograma, que foi declarado, dentro de um hotel muito chique, muito sofisticado, do senhor Lazari, né? Que tem, assim, gerente de hotel, dono. Eles vão até lá e eles se deparam com três corpos, né? Cada um em um apartamento, no primeiro andar, no segundo andar e no terceiro andar, em quartos, né? Separados dessas três pessoas, um homem, duas mulheres, e eles ficam na mesma posição, são colocados numa mesma posição, de bruxos, com as mãos espalmadas, algo assim. E com um monograma dentro da boca deles, todos eles com o mesmo monograma, que é I, J, I, alguma coisa assim. E até uma parte que eu fico, assim, meio achando estranho, porque o detetive, o policial, o Kets Paul, ele fica muito mexido em ver essas mortes, assim. Ele fica muito abalado, e fica abalado porque o formato que as mãos estão, assim, é isso que deixa ele muito, muito mal com aquilo. Sem querer chegar perto dos corpos, sair logo da cena do crime, né? E ele fica muito abalado por isso, porque o avô dele faleceu, e quando o avô dele faleceu, a mãe, em prantos, pediu pra que ele tocasse a mão do avô. Então ele vai relembrar isso, essa cena. E quando eu li aqui, eu, tipo, achei, caramba, ele fica nervoso porque ele vê uma mão espamada. Nem é, tipo, assim, porque os corpos estão estraçalhados, 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 porque os corpos estão bem comportados. Não tem nada muito feio, assim, estão arrumadinhos, né? Mas ele fica assustado e aterrorizado com a mão. Tipo, um policial que deveria estar acostumado com isso. Mas eu não sei se é porque a autora, ela tem esse... Ela quer trazer um ar mais inocente, assim, pra história. Não é uma história de trucidez, de coisas, de sangue esparramado. É um... Talvez isso, não sei. E aí, nisso, essas pessoas, é como se elas tivessem sido envenenadas, né? Eles percebem isso. E, com o tempo, eles descobrem que essas três pessoas vieram juntas pro hotel, mas elas ficaram em quartos separados, chegaram em horários diferentes. E, aos poucos, eles vão linkando a situação dessas pessoas com a situação da Jane, que é como se fosse Jane mais uma vítima também, né? Então, houve esses três assassinatos e Jane seria uma das vítimas. A proposta do livro vai em cima desses assassinatos e dessa investigação. E tem vários entremeares, assim, na história. Tem o momento do livro que parece que se chegou ao final, né? Que se resolveu. Mas aí, descobre-se que não, né? Tem mais coisas. Então, é um livro que acaba ficando um pouco longo. Ele tem 286 páginas. E eu lembro que eu li o básico do que aconteceu, né? Existe uma primeira impressão. A primeira impressão que eu tive nessa história foi que esse homem matou as duas mulheres e se matou, né? Ele deu veneno pra elas e depois tomou veneno. E ficou assim. E dá-se a entender em um momento da história que isso acontece. E eu pensei, caramba, chegou no final, já resolveu. E ainda tem mais 80 páginas, 60 páginas pra se dar fim à história, né? E não, existe uma reviravolta, assim, que o Poirot, ele consegue perceber, né? Com aquele jeito dele, com aquela agucidade, né? Pra lidar com essas investigações. E ele vê que tem mais coisas embaixo do pano, assim. Mas, assim, é um livro que, de verdade, eu não gostei. Eu li ele pra terminar logo, assim. É uma leitura leve, né? Uma leitura rápida. Existe essa tentativa de trazer o Poirot, o Poirot da Agatha Christie, né? Pra essa narrativa. Mas eu não senti ele, né? Dá como se fosse uma forçação de barra. Assim, é um livro que acontece na década de 20, 30. Mas logo no começo dele, não se dá pra entender em que momento da história ele acontece, né? Em que ano histórico. Fica meio solto, assim, depois que vai dar a entender. Não existe, não tem muito ar em inglês, como nos livros da Agatha. Apesar de se falar na Inglaterra, apesar de se falar do chá e do café e desses hábitos. E tem umas sátiras, assim, com os comportamentos dos ingleses e tudo. Mas, assim, não se sente bem aquele ar da Inglaterra, assim. Que é tão gostoso de sentir nos livros da Agatha Christie, né? E aí, acabou sendo bastante um fadônio. Existe uma reviravolta na história, mas existe uma espécie de enrolação. Tem todo um jogo amoroso, de amor e de vingança de um passado. E que fica ali, que vai se perpassando no decorrer da história, que leva tudo isso, assim. Mas acaba sendo muito, assim. A autora, ela podia ter sido menor, isso aqui, né? Como ela se propôs, assim. A história poderia ser menor. E comparando a leitura da Agatha Christie, não... Melhor deixar a obra da Agatha Christie do jeito que tá, assim. Não tentar trazer isso, né? Enquanto uma possibilidade de uma nova história ao espírito da Agatha Christie, assim. Não ficou legal, não foi bacana. Deixou a desejar, digamos. Eu não gostei. Então, aqui, pessoal. Serra do Livro por aqui. Essa impressão, realmente. Acabei não gostando do livro. É isso. No mais é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri